Bom, apesar de privacidade e intimidade já serem garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no país ainda não há uma legislação específica para proteção dos dados pessoais. E ao meu lado, Juliana Pereira nos dá detalhes sobre a importância desse debate público que o Ministério está promovendo. Bom, diretora, boa noite. Por que foi necessária a prorrogação pela segunda vez aí do prazo de participação da população? Porque, felizmente, nós estamos tendo uma grande procura por participação e vários membros da sociedade civil organizada nos pediram a prorrogação e o Ministério deferiu. Agora, qual é a proposta inicial que está sendo debatida? As pessoas só podem ter os seus dados pessoais utilizados mediante aprovação? É importante essa informação ao cidadão. Os dados pessoais, numa sociedade da informação, diz quem é o cidadão, o que ele pensa, o que ele compra, diz o perfil desse cidadão pessoalmente. Então, é importante que esses dados só possam ser dados quando o consumidor ou cidadão saiba a finalidade, por isso é importante, e tenha o consentimento do cidadão. Basicamente, nós temos vários outros temas sendo tratados nessa proposta legislativa, mas o mais importante é, tem que saber a finalidade e tem que ter o consentimento. E qual o cronograma de ação aí do governo para fazer com que essa proposta passe a funcionar na prática o mais rápido possível? Olha, nós estamos planejando com o término do debate público, no final do mês de abril, a consolidação das propostas e até o final do primeiro semestre entregar para o trabalho ser concluído no âmbito do Poder Executivo, para que então o Poder Executivo possa encaminhar já um projeto de lei, uma proposta legislativa ao Congresso Nacional Brasileiro. E quem pode participar desse debate? É só pela internet também? Muito importante que todo cidadão participe. Às vezes o cidadão fica em dúvida se é só associação, se é só um advogado, porque é uma lei. É importante que qualquer cidadão, é um blog, é interativo e ele pode participar. É importante. O dado pessoal é individual e é da pessoa e é importante que ele contribua nesse debate. Muito obrigada pelas informações. Bom, então ainda dá tempo de participar porque o prazo do debate vai até o dia 30 de abril. E o endereço eletrônico para participação é culturadigital.br barra dados pessoais.